Olá filhotes, tudo bom? Eu sou Reginaldo Lumiere e sejam bem-vindos à sessão Linkult. O filme que vamos assistir após a intro é Pânico na Cozinha, de 1941. O personagem principal deste desenho maluco é o Pica-Pau, personagem criado por Walter Lentz e Ben Bugs Hardaway. Eles já haviam estabelecido a base para a criação de outros personagens doidos em outros estúdios, como o Pernalonga e o Patolino. Com o tempo, o visual do Pica-Pau foi sendo alterado, deixando de ser um pássaro maluco e extravagante e se tornando mais simpático e tranquilo, como vemos nas séries atuais. Um dos sucessos do Pica-Pau é a sua icônica risada, que atira a primeira pedra que nunca tentou imitar o he-he-he-he-he. Originalmente, o personagem foi dublado por Mel Blink, um famoso dublador que podia fazer mais de 100 vozes diferentes e foi seguido por Danny Webb, Kent Rogers, o próprio criador Ben Hardaway e até mesmo a esposa de Walter Lentz, Gracie Stedford. Pica-Pau fez um enorme sucesso desde o seu primeiro curta, Toque Toque. E Walter Lentz, que estava enfrentando a decadência do personagem Oswald, o coelho sortudo, encontrou em Pica-Pau um substituto e que até hoje gera muito lucro para a Universal Studios. O curta pânico na cozinha faz uma sátira aos problemas que a Europa e o próprio Estados Unidos enfrentavam na época, durante a Segunda Guerra Mundial, com uma escassez de alimentos, invernos rigorosos e parte da população morrendo de fome. O lançamento do curta, inclusive, ocorreu uma semana antes dos ataques japoneses à base militar estadunidense de Pearl Harbor, que teve como consequência a entrada dos Estados Unidos na Segunda Guerra, já que até aquele momento era um país neutro. Foi feito um remake do curta em 1946, com o título de Quem Cozinha Quem? E o personagem da fome ainda apareceu no curta The Redwood Sap, de 1951. Em 2020, este curta se tornou de domínio público, o único da série do Pica-Pau a ter esse status, e por isso, agora podemos assistir em nossa sessão. Desejo a todos um ótimo filme e até daqui a pouco! Desejo a todos um filme e até daqui a pouco! Desejo a todos um filme e até daqui a pouco! Desejo a todos um filme que se tornou um filme e tudo mais pretender. Desejo a todos um filme e tudo bem! Desejo a todos um filme e tudo bem! E'es quebrou de Japão! E por isso, às vezes, acontece. Desejo a todos um filme e tudo mais tentando! Pai, você está hoje! Vamos ao filme e tudo mais um filme e tudo mais! O que é Hill? Me deve estar aqui em対ão de agora! Você disse! A verão! A verão! Bem-vindo! Boa, boa! O que um dia para um sol! Ei, Pop! O que todos estão indo? Nós estamos indo para o lado. O Groundhog diz que um burro de brilho está chegando. Ah, vai. O cara não sabe o que está acontecendo. Você vai ficar aqui. E você não tem nada de comer, não tem nada. Não se preocupe. Eu tenho muita comida. Agora eu vou ir para o bairro. Estou indo 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 para a bairro. Estou indo para o bairro. A CIDADE NOVA I'm that hungry little kitty cat you just read about. I'm so hungry I could eat a woodpecker. Yeah, that's it. Pardon me, buddy. That's probably the grocery man. Come in. You're just in time for dinner. Yeah? What are you going to have for dinner? I'm going to have catfish. Yeah? Let me take your scarf. You know, I think that pigeon tried to choke me. You must be pretty cold, buddy. Nah, I ain't cold. Oh, yes you are. Step over by the fire and get warm for dinner. Oh, boy. Feline fricassee. Se inscreva no canal. 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 E ative o sininho para não perder nenhum vídeo. Afinal, a Linkons tem diversos conteúdos originais que você pode assistir quando quiser. Basta apenas um clique. Muito obrigado pela audiência. Até breve. E foi isso.